E amantes da música, legal, então vamos para a matéria dessa semana que é a troca do Lá para o Ré. Então, na troca do Lá para o Ré, então abaixamos o dedo 1 e 2, depois do Lá montado e colocamos o dedo 3. Então, bem facinho, tira o dedo 3, abaixa o 1 e 2 e coloca o 3. É muito importante que a mão não saia de posição, que ela fica na vertical, correto? Não horizontal, que a mão fique na vertical, que aí facilita muito a troca desses dois acordes, porque se você estiver fazendo a troca e movimentar a mão, você vai perder o posicionamento correto do Lá, né? Então a mão fica na mesma posição, correto? Então vamos fazer um pouco do exercício e aí depois vocês tentem fazer igual eu. Vamos começar bem lento, certo? Dois toques da marchinha para o Lá, dois toques da marchinha para o Ré. Lá, dois toques da marchinha para o Ré. É isso aí, repita muitas vezes o vídeo, umas 10 vezes por dia, correto? É isso aí, bom estudo.